Dia D promove encaminhamento de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Detran lança cartão de estacionamento para idosos. Iba Metro intensifica a fiscalização de brinquedos. Veja estas e outras notícias a partir de agora no Jornal do Governo da Bahia. Cine Bahia promove terceira edição do Dia D, voltado para o encaminhamento de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Em Salvador, a sede do Cine Bahia na região do Iguatemi ficou lotada. Muitas pessoas foram ao local em busca de uma oportunidade de emprego. Eu vim precisar de uma vaga de emprego porque eu sou enfermeira e o mercado está bem concorrido. Na terceira edição, 90 empresas participaram do Dia D em seis municípios baianos. Cerca de 850 das mil vagas foram oferecidas na capital. Nós temos aqui o serviço de seleção, nós temos as empresas e as pessoas já sairão daqui contratadas. Boa parte sairão contratadas. Agora, é importante a gente ressaltar que esse trabalho continuará o ano inteiro, todos os dias. Inclusive, nós temos uma unidade exclusiva, que é a unidade da Barra, e nós vamos continuar esse trabalho permanentemente. Nós olhamos para as competências das pessoas. As deficiências, elas ficam mais como dificuldade. Então, a pessoa tem formação, tem experiência anterior, tem uma postura, gosta de atender pessoas e tem uma dificuldade. Qual? Na perna, no braço, na visão, na audição. Isso acaba sendo um detalhe. O soteropolitano Erivaldo Lopes se candidatou à vaga de auxiliar de produção em uma empresa de bebidas. Ele foi aprovado na primeira fase da seleção e está otimista. A gente precisa entrar no mercado de trabalho e, graças a Deus, estão indo bem. Agora, é esperar ligar para a segunda fase e para entender vai dar tudo certo. O governo do estado também entregou 500 cartões que garantem a pessoas com algum tipo de deficiência a gratuidade do transporte intermunicipal. Alguns familiares foram retirar os cartões dos beneficiados. Esses meninos gostam muito de passear. Eu não fico por trás, né? Aproveito ele e passei eu também. E a gente, com a carteira, a gente já disponibiliza de mais tempo para viajar com eles. Eles gostam muito de movimentos. Detran lança cartão que garante aos idosos estacionamento em vagas públicas exclusivas. O cartão especial criado pelo Detran Bahia atende o Estatuto do Idoso e segue o padrão federal. A credencial garante o direito às vagas públicas reservadas para pessoas com mais de 60 anos nos 365 municípios baianos, onde o trânsito não é municipalizado. Nós agora vamos estender para todo o estado da Bahia o cartão para que o idoso possa estacionar o seu veículo nas vagas que tem direito. É uma medida de suma importância e de caráter bastante modernizante e de inclusão ao mesmo tempo. Na medida que a gente vai possibilitar que idosos de cerca de mais de 360 municípios tenham acesso a esse mecanismo de forma tão ágil. Para ter o cartão é preciso se cadastrar no site do Detran Bahia ou nas unidades de atendimento do órgão. A novidade é bem-vinda para os idosos que nem sempre têm o direito a estacionamento respeitado. O importante é ter sempre essa segurança, né? Na chegada, a gente ser conduzido ao local. Não deixa de que quando nós temos esse local garantido, esteja sempre ali liberado, né? Confira no próximo bloco. Iba Metro fiscaliza a segurança de brinquedos para o dia das crianças. Sabe aquele lugar feio? Aquele pátio chamado Eneno? Pois era dessa forma que era conhecido o Colégio Estadual Helena Matheus antes do recesso de junho. As paredes cinzas e sem graça desvastavam a imagem da instituição. Sou Léia Cruz, tenho 18 anos e estudo no colégio há 3 anos e moro aqui mesmo no bairro. As paredes tudo revocadas. Era tudo horrível. O ambiente era muito escuro, né? Era sombrio. Um ponto cinza. O pátio doente era feio. Eu não gostava de ficar aqui, eu queria ir para fora. E às vezes quando eu estava lá fora eu queria ir embora do colégio. Era uma angústia. Bom, assim que nós chegamos, né? Encontramos uma escola onde a gente não via por. E precisávamos trazer um ambiente de melhor qualidade para os nossos alunos. Então pensando nisso, eu busquei ajuda de parceiros. Então a nossa proposta era criar um ambiente realmente agradável, né? Então se a gente começar a fazer na base da sustentabilidade, pode mudar sim. O mundo pode mudar qualquer coisa. Só basta o pessoal querer. Hoje eles chegam aqui e chegam com outro aspecto, outro ânimo para estudar. Porque a reação de ver eles chegar, encontrar uma nova escola, né? Um sorriso no rosto. Eles vêm para a escola querendo. Essa transformação do espaço passou também a transformar o seu comportamento. Eles estão mais tranquilos, eles estão mais responsáveis com o espaço. Eu não sei nem explicar, né? Isso vai dar felicidade para a gente. Melhorou demais. Hoje ganham-se vidas. O amarelo, o vermelho e o laranja. Casam-se com os materiais reutilizados. Tudo uma grande ideia de Leila Abreu, Designs de Ambientes. Na proposta de dar um brilho ao lugar. E olha, deu super certo. O lugar parece ter sido banhado por um caminhão de purpurina. E não é só a cor e o brilho. O lugar parece de outro mundo. Mudou muito. Está tudo acontecendo tão rápido, mas são perfeitos. Acho que não tem como explicar o tamanho, a emoção e orgulho de estar estudando aqui. Com amor, Laís Ruiz. Sou filho dessa terra, dessa terra mãe. Com muita alegria, sou mais a Bahia. Orgulho no peito, fé na família e fé no meu povo. Sou mais a Bahia. Essa terra que abraça, que escreve o futuro, cuidando da gente de todo lugar. Essa terra que avança, que luta, que vence cada vez mais. Eu sou mais a Bahia de gente que faz mais, mais. Eu sou mais a Bahia que cresce pra todos mais, mais. Eu sou mais a Bahia mudando e querendo mais, mais. Eu sou mais a Bahia viu, terra mãe do Brasil. Eu sou mais a Bahia viu, terra mãe do Brasil. Governo do Estado. Bahia, terra mãe do Brasil. Meu nome é Jorge Moreira. Estou diretor do Carlos Santana há 10 anos. CEP é Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde e Tecnologia da Informação. É uma escola técnica que traz um novo olhar para os alunos, né? Que transformou a perspectiva de vida dessas pessoas. Nós fazemos um trabalho chamado Intervenção Social, onde nós prestamos serviço à manutenção dos laboratórios de informática de todas as escolas do bairro. Nós atendemos várias pessoas que precisam fazer eletrocardiograma, curativos. Através do curso de nutrição e dietética, nós fazemos IMC. Essa instituição hoje presta um grande serviço a essa comunidade. Fazemos ações que são relacionadas ao curso. Eu acho que a partir dessas ações você pode conscientizar as pessoas e que existem outras alternativas e que você pode melhorar, sim. E é nesse momento que você vê aqui os alunos prestando serviço para a comunidade onde mora. Qualquer pessoa, se quiser estudar, sempre vai encontrar quem ajude. Vai sempre encontrar professores, principalmente aqui, que vão ajudar nesse caminho. E o mais legal é você ver o aluno que saiu, que está trabalhando e que volta e vem dar o seu depoimento. E dizer assim, eu tive apoio dos professores. Então, nós temos um trabalho muito amplo, onde esses estudantes vão sendo preparados gradativamente para depois estar no mercado do trabalho. Você pode conseguir um emprego melhor, você pode engajar, entrar na Universidade Federal. Quando eles fazem esse tipo de ação, eles veem, na hora, o tipo que o que eles estão fazendo realmente é importante, é relevante para a sociedade. A educação transforma pessoas. Pessoas transformam a sociedade. Fiscalização de brinquedos e outros artigos infantis é reforçada pelo Ibametro antes do Dia das Crianças. A chegada do Dia das Crianças leva muitos pais e mães a sessões de brinquedos. Além do preço e do presente certo, a busca precisa incluir detalhes importantes para a segurança dos filhos. Criança muito pequena, para não ingerir, para peças que soltem, peças que possam causar algum dano à saúde da criança. O selo do Inmetro e a indicação da faixa etária adequada estão entre os itens analisados pelo Ibametro, que intensifica a fiscalização de brinquedos e artigos infantis vendidos em lojas, supermercados e outros estabelecimentos de Salvador. O brinquedo com certificado vem um número de certificado, chamado SEBRI, certificado de brinquedo, e vem um número ligado a esse brinquedo. Bom, se houver alguma suspeita de que esse brinquedo, o selo dele é válido mesmo ou não, ele pode ter contato com o Ibametro. Mas também ele pode acessar a página do Inmetro na internet e pode também fazer lá uma pesquisa se o número daquele certificado está, corresponde àquele brinquedo. Estes jogos de botão foram apreendidos por não trazerem informação de que a embalagem deve ser aberta por um adulto por conter material cortante. O objetivo da operação é prevenir o grande número de acidentes com crianças. Vai acontecer a semana Criança Segura, do dia 5 ao dia 9 de outubro, onde o nosso objetivo é tirar de circulação produtos irregulares, o que pode ocasionar acidente de consumo a quem for manuseá-lo e utilizá-lo. O acidente de consumo hoje gira em torno de 4.700 crianças mortas por ano no Brasil, dando um custo de 80 milhões de reais do SUS só para atender ao acidente de consumo na rede pública de saúde. O aumento em 50% das ações preventivas da Polícia Militar da Bahia rende bons resultados para a segurança pública. De 31 de agosto a 28 de setembro, foram abordadas em Salvador e na região metropolitana cerca de 263 mil pessoas, mais de 100 mil veículos, quase 3 mil ônibus e 3.400 táxis. 256 veículos foram recuperados, 125 armas de fogo apreendidas e 473 pessoas presas em flagrante. Os dados foram apresentados no comando da PM no Largo dos Aflitos, em Salvador, com a presença do governador Rui Costa. Nós fizemos um balanço dessas ações, detalhado, região por região, avaliando os indicadores, as metas atingidas e, portanto, eu vou fazer isso de forma permanente. Eu aqui agradeci aos comandantes a redução do número de homicídios no Estado, comparando 2015 a 2014. Solicitei um empenho adicional para esses três meses que faltam para encerrar o ano, para que nós possamos fechar os 12 meses de 2015, reconhecendo e, eu diria, até comemorando a redução do índice. Embasa intensifica a fiscalização de ligações irregulares e clandestinas de água. As ligações de água em canteiros de obras e estabelecimentos comerciais de Salvador e região metropolitana são alvo de fiscalização da Embasa. Intensificando uma operação que já é realizada normalmente, técnicos e funcionários estão trabalhando em cerca de 20 equipes para detectar fraudes e irregularidades nas instalações. Quando encontrado problema, o abastecimento clandestino é interrompido, os dados são registrados e os responsáveis pelas edificações notificados. Eles têm um prazo de 15 dias para justificar a ligação e, a depender do caso, a aplicação de multa. Essa multa, para usuários da Embasa, a multa varia de R$ 147,00, mais o serviço que é cobrado e mais o volume de água perdido. Uma ligação irregular de quem nunca teve matrícula, nós vamos regularizar a situação e cobra-se dele o mínimo de 12 meses de consumo. Continue na TV do Governo da Bahia e nos acompanhe também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Diga Aí, Governador. Música Música Legenda Adriana Zanotto